Não tem coisa mais linda do que automatizar parte do seu trabalho. Nos últimos vídeos do Mão no Código, você viu que usando o Python já conseguimos automatizar o nosso Photoshop para a geração de Thomas. Depois, no outro vídeo, automatizamos os dados que são utilizados na geração da Thumb usando o feed RSS do nosso podcast, o compilado. E agora, finalmente, vamos unir essas funcionalidades em um CLI, tornando ela uma ferramenta que pode ser usada em qualquer pasta do nosso computador. Vai ser bem divertido. Tenho certeza que esse conteúdo vai te inspirar e dar um caminho para você também conseguir automatizar algumas tarefas que são executadas no seu dia a dia. Vambora? Seja bem-vindo ao Mão no Código. Chegou o dia de terminarmos, ainda bem, o nosso CLI, que é a abreviação para Common Line Interface, ou seja, uma forma de executar tarefas em um programa que roda a partir de um terminal. O legal desse tipo de solução é que você pode manipular softwares, executar um monte de tarefas diferentes, e como tudo isso vira linhas de comandos no terminal, é possível também criar rotinas de vários comandos diferentes, de forma a compor um shell script ou um bat, por exemplo. Tenho certeza que se você já experimentou o NPM, Yarn ou Composer para o PHP, ou algum outro gerenciador de pacotes, você sabe muito bem como funciona um CLI. Mas aqui no Código Fonte TV já criamos um CLI, que é um gerador de projetos aqui para o canal, e também um organizador de fotos. Mas agora vamos compilar o CLI para o compilado, que é o nosso podcast. Já falamos que a linguagem escolhida para esse projeto é o Python, e se você quer aprender mais sobre ela, a dica é acessar o link da nossa parceira, a Alura, que está aqui na descrição do vídeo. O link vai te levar direto para uma seleção com formações voltada para Data Science e Estatística, e vários cursos envolvendo aprendizagem da linguagem, seus frameworks e bibliotecas mais utilizados no mercado. Ainda te garantimos um desconto especial na assinatura, e é claro que você vai poder aproveitar todos os outros cursos da Alura. Acho que vale a pena dar aquela repassada nos arquivos, né? Só para o pessoal entender o que já está feito. Começa no Photoshop.i, que é justamente o módulo que faz a manipulação do PSD, e também exporta para a JPEG. O compilado feed é aquele que lê o feed RSS do podcast, e ali ele calcula qual vai ser o próximo episódio e qual é o período do próximo episódio. E o compilado formato é nada mais é que um arquivo para fazer a formatação do número do episódio e também do período. Para a gente criar o nosso CLI, a gente vai usar o argParser, que é, na verdade, um módulo já interno do próprio Python a partir da versão 3.2. Como a gente está utilizando o Python 3.10 agora, então a gente não vai precisar atualizar aqui dentro do Requirements. Então, nada melhor agora do que a gente criar uma branch nova para a gente começar a trabalhar no nosso CLI. Nós vamos precisar criar três arquivos agora. O primeiro é o compilado CLI, o segundo é o main.py, esse vai ser o arquivo principal, vai fazer a chamada do nosso CLI, e um outro que é o compilado.ini. Esse arquivo de configuração é que a gente vai utilizar para guardar alguns parâmetros da aplicação. Só que eu vou criar tudo dentro do source. Eu estou aqui na raiz, vou colocar dentro do source. Então, vamos começar aqui com o arquivo .ini. Ele vai ter a URL do nosso feed. Aqui é a pasta local onde eu guardo os arquivos PSDs. Numa outra seção, ele vai ter o nome dos arquivos PSDs, separados por pipe, que a gente vai fazer a leitura. Para o nosso arquivo compilado CLI, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser importar as dependências. Como eu disse, a gente vai usar o argParser, que já é interno do Python, e também o configParser, que também já é interno do próprio Python. A gente não precisa usar o pipe para instalar ele. O configParser nada mais é que o módulo, a lib, para a gente poder ler o arquivo .ini. E no mais, aí são os arquivos do próprio projeto, né? E esse de login, que a gente também já utilizou no vídeo anterior, e que a gente vai aproveitar também para usar dentro do projeto. Então, eu vou começar com duas constantes aqui, que vai ser o CLI version. Então, é por aqui que eu vou controlar a versão do CLI. Lembrando que eu estou com o GitHub Copilot ativado, então ele vai ficar dando pitaco aqui, tá? Vou botar o nome de compilado CLI. Aí, pronto. E o nome do arquivo de configuração. Ele já sugere lá o compilado .ini. Normalmente, os pitacos do Copilot são bem interessantes. Então, por isso que vale a pena de deixar. Inicialmente, eu vou gerar um método que eu vou chamar de load.iniFile. E eu vou passar o nome do arquivo .ini para ele. Ele já usa aqui, na verdade, o configParser para fazer isso. Mas a ideia é a seguinte. O arquivo .ini, ele vai ter sempre que seguir o arquivo executável. Então, onde eu levar o executável, na mesma pasta vai estar o arquivo .ini. Para testar, a gente vai executar Python e o nome do script, ele pega, na verdade, o arquivo .ini como se estivesse lá no Python. Então, aqui, a gente vai precisar fazer uma função que vai verificar, na verdade, se a gente tem um arquivo .ini dentro da pasta source. Se não, ele vai, sim, executar o arquivo a partir da execução do script. O código ficou um pouquinho grande, mas é exatamente isso que eu disse, olha. Eu vou pegar aqui a pasta source e vou fazer o join com o filename. A partir daqui, eu vou ter um caminho absoluto que eu chamei de fullPath. Esse fullPath, eu vou verificar se ele é um arquivo, ou seja, se ele existe. Se ele existir, ele vem aqui para o path.config.file. Se não, eu vou pegar o caminho de onde está sendo executado o script e vou juntar com o nome do filename. A partir disso, eu tenho aqui um join de um path. Então, eles vão se tornar um só e aí eu pego o caminho absoluto dele. Aqui nesse path.config.file, eu vou ter exatamente aonde está o .ini, seja aqui na hora de executar ou na hora de executar depois que eu tiver o meu executável já buildado. Eu vou retornar aqui true se a leitura tiver sido certinha, tiver tudo sido ok. Se não, aí sim eu vou abrir aquele libd.log com um erro. Ficou um pouquinho grande aqui, mas eu vou colocar justamente no compilado.log, nesse arquivo, que não foi possível carregar o arquivo de configuração e vou colocar ali o caminho que ele tentou achar o arquivo e vou retornar false. Por que essa coisa toda? Porque depois que tiver compilado e a gente estiver executando, se por acaso tiver algum erro no arquivo .ini, a gente não consegue nem achar o feed do RSS e nem os arquivos de configuração. Então, é essencial que o arquivo .ini seja carregado da forma correta. Agora sim, a gente pode voltar no nosso construtor. Então, eu vou chamar justamente o load.ini.file passando o self.ini.file e aí, caso seja carregado com sucesso, eu vou chamar um outro método que eu vou desenvolver agora, que eu vou chamar de run. E aí, ele sim vai fazer o processo de criar o CLI. E agora é que a brincadeira vai começar. E como é que funciona o parser? Ele está colocando aqui um monte de coisa, mas como é que eu vou fazer? O nosso parser nada mais vai ser do que um atributo da nossa classe. Então, eu vou chamar ele de parser, arg parser, e aí a gente cria as configurações do nosso parser. Então, ele tem aqui o nome de compilado. Na descrição, compilado CLI, mas eu vou botar mais bonitinho, eu vou chamar de automação para o compilado. O epilog, ele está colocando o nome de alguém aqui. É engraçado que ele nem fechou o string, né? Mas, na verdade, aqui vai ser desenvolvido por código fonte TV. Pode colocar o uso, o prog. Na verdade, eu botei prod aqui, mas é prog. e options. Agora, se a gente fizer assim, ó, self-parser.version, eu posso associar justamente a versão aqui, a constante que a gente criou. E faço exatamente isso que ele está sugerindo. Eu adiciono um argumento, aí sim eu começo a adicionar comandos ao CLI, e ele já tem uma ação interna que se chama version. Aqui ele já até associou aqui, ao invés de fazer assim, ele pode associar assim. Mas eu vou deixar dessa forma aqui, tá? Que eu acho que fica mais didático. Se eu colocar lá traço v ou traço traço version, ele vai chamar internamente a ação version, e essa versão já está setada aqui, que a gente configurou. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar algum outro comando, como ele colocou aqui, ó, config, sei lá, vou colocar um t aqui de teste, tá? Aqui eu não vou associar nenhuma ação, vou colocar só, por exemplo, tor true. Então, teste de conexão com o servidor, por exemplo. Se eu colocar assim, ó, arg parser, e chamar esse método parseArgs, ele, na verdade, vai computar todos os comandos que foram executados, e vai, na verdade, tentar pegar esses comandos que foram passados já para o CLI. E aqui eu começo a tratar. Se, por exemplo, o arg parser, ou parseArgs, né, pode ser contrário aqui, assim, ó. Se parseArgs, e aí eu posso tratar. se parseArgs, por exemplo, ponto teste, aí eu posso dar um print teste. A gente pode até testar isso agora para ver se já está funcionando. Deixa eu ir agora, então, no arquivo main, é onde a gente vai fazer a nossa chamada, e ele vai ficar bem simples. Ele vai ficar com essa carinha aqui. A gente vai importar o compilado, e vamos, simplesmente, inicializar o nosso objeto. Como o run, ele está dentro do construtor, ele já vai ser executado automaticamente. Caso você queira não colocar ele como um método privado, e chamar ele proativamente aqui, depois, né, o compilado, o ponto run, fique à vontade. É só uma forma da gente fazer. Então, agora, se eu executar o script, mas antes, vamos corrigir um problema aqui. Eu tenho que chamar o self aqui. Um outro erro aqui para a gente corrigir, o store true, na verdade, é action, store true. A gente confiou no copilot, te dançou. Então, agora, se a gente for testar realmente como está ficando o nosso CLI, a partir do main, e se eu colocar aqui o traço V de version, ele vai mostrar, compilado, ponto zero, ponto zero. Se eu simplesmente colocar traço H, que já é interno dele, que é justamente para mostrar o help, ou pode ser o traço, traço, help, ele já vai mostrar aquela configuração toda que a gente fez com o nome, como se usa, e aqui os comandos, os argumentos que a gente criou. Se eu colocar o traço, traço teste, vai dar ruim porque eu digitei errado, não é parser, parse. Na verdade, é parser mesmo. Vou botar aqui. Falar que a culpa foi do copilot de novo, Gabriel. Vou chamar de parser args. Então, agora sim, se a gente vai para o traço, traço teste, ele vai fazer o print que a gente configurou. Eu não vou utilizar aqui esse argumento principal. eu vou criar, na verdade, um subparcer. O que eu quero que aconteça é, quando eu chamar CLI, eu quero dividir ele, porque agora, nesse momento, a gente vai criar a ação que vai manipular a thumbnail. Então, eu vou chamar thumbnail, e aí eu posso usar a ação a ou alto, onde aí ele vai ler o feed, vai ver qual é o nome do próximo episódio, o número do próximo episódio automaticamente, e depois vai chamar a thumbnail. mas eu também vou ter a opção de colocar o episódio manualmente. Então, se eu quiser escrever, eu vou poder colocar dessa forma aqui, por exemplo, teste, e também colocar o período, né? E aí eu boto mais um texto lá. Então, para eu criar um subparcer, ele já até coloca ali para mim, eu vou criar justamente um subparcer que eu vou chamar aqui de ações, compilado, e aí eu vou chamar um outro método que eu vou chamar de create thumbnail parser e vou passar esses subparcers por parâmetro. E lá eu vou, na verdade, esse é um parser igualzinho, esse é o mesmo objeto. Eu vou criar as ações desse subparcer, vou dar um nome para ele, bonitinho, e depois a gente vai tratar esses argumentos aqui, tá? Com todas as ações. E aí eu vou chamar de self, também vai ser um atributo da classe, thumbnail parser, é isso mesmo que eu quero. E aqui, tá vendo, eu vou adicionar um parser dentro desses subparcers, vou chamar ele de thumbnail e vou botar aqui gerador de thumbnails. E é engraçado que ele já coloca aqui coisa de feed RSS, mas a gente não vai querer isso por enquanto. Mas eu posso até aproveitar aqui, esse aqui eu vou chamar de auto, como a gente tinha comentado, então eu coloco gerador de thumbnail a partir de RSS. RSS. O action dele vai ser justamente um do tipo true, então quando eu passar, ele passa junto uma variável o valor true e eu posso colocar até aqui se ele é requerido ou não, tá? Vou até colocar aqui como falso porque a gente vai tratar isso manualmente. E como a gente tinha comentado, eu vou gerar também um outro para episódio, um outro para período, vou colocar tudo em português mesmo, e eu tenho aqui um de dest, que é o de destino. Então se, esse vai ser opcional também, se esse por acaso a gente passar, seja tanto no auto quanto no episódio, vamos só organizar aqui para ficar padronizado. Se a gente passar esse dash ou traço d, ele vai na verdade mudar o caminho. Se a gente estiver executando o CLI e não passar nada, o default vai ser ponto, ou seja, a própria pasta em que está sendo executada. Ele já vai acrescentar esse parser automaticamente nesse parser principal. Agora sim, a gente pode voltar nesse método e tratar exatamente esses argumentos que a gente criou. Se por acaso você passar um argumento que não existe, isso pode gerar um erro. Então o ideal, quando a gente for validar esses argumentos que estão sendo passados, é a gente colocar isso tudo dentro de um try. Ele até coloca aqui um código bem legal, mas a gente não vai usar ele. Vamos fazer na mão aqui para a gente não ter problema. Aí eu posso colocar aqui argumento inválido. Isso que é beleza, né? Ele preenche com o que você já quer fazer. E aqui a gente pode forçar também uma saída do próprio programa. E a gente pode também colocar um else nesse arg parsers, por exemplo, se nada for passado. Printar o help. Olha lá. E é isso que ele pega. Eu vou pegar o parser e vou printar o help dele. Então se você colocar o menos h ou se não colocar simplesmente nada, ele vai mostrar o help. Ok, então agora nós precisamos tratar esses argumentos aqui. Então não existe mais o teste. Ele se chama agora auto. Ele vai chamar auto-thumbnail. Eu não vou chamar exatamente com isso não. Eu vou fazer auto-generate-thumbnail. E eu vou passar por parâmetro justamente esse dest, que é opcional. A gente pode até terminar esse aqui também. Eu vou colocar aqui um elif com o episódio e o período. E aí ele coloca generate-thumbnail, como eu tinha colocado. E aí sim eu posso passar o episódio, o período e o destino. Qual é a diferença entre elas? Essa aqui vai ler o feed e vai chamar essa com as informações que o feed trouxe. Essa aqui eu já tenho as informações que eu já passei no meu argumento. então eu não vou precisar ler o feed. Olha, ele quase conseguiu. Eu vou chamar aqui de destination. Lembra que a gente armazenou os arquivos PSD e o caminho aqui no arquivo de config e a gente já tem isso carregado. Então a gente vai precisar fazer a leitura primeiro do caminho, de onde estão os nossos arquivos. Legal que ele tenta ler lá do config. Mas é files psds. Não, o origem na verdade pode ser o path e o psds orange. Isso, é o que está aqui. Path psds orange. E embaixo pode ser o nome dos arquivos. Então eu posso botar em files aí sim self.config files psds. Então o contrário. O destino a gente pode também pegar o caminho absoluto. Isso aqui eu não preciso. Ele vai estar na pasta mesmo que a gente configurou. Vai ser interessante da gente criar uma outra função aqui que eu vou chamar de check psd file. Ele vai receber o nome do arquivo file name isso aqui. E pode ser isso aqui mesmo. Se file name ponto ends with ponto psd então retorna true. Se não retorna falso. Aí eu não preciso aqui usar na verdade o log igual ele colocou. Então agora a gente consegue saber se um arquivo ali que está dentro da pasta é um psd ou não. E para isso a gente vai usar um filter. Então eu vou chamar aqui de psds vou colocar filter vou chamar o check psd file e aqui dentro a gente vai ter que não só o nome dos arquivos mas o caminho deles também. Vai ficar um pouquinho grande mas é assim mesmo. Então eu vou pegar o path vou fazer um join com o psd orange com o file e vou fazer um looping aqui dentro dele. Então eu vou ter aqui o caminho completo unindo o caminho e o nome do arquivo vou fazer um looping e aqui eu faço um filter dentro desse array aqui passando como filtro como callback justamente o psd file só vai sobrar aqui para mim os psds. Agora sim é que a gente vai conseguir chamar o photoshop como a gente tinha feito no vídeo anterior e fazer todo aquele processo. Como a gente vai precisar fazer um looping então a primeira coisa é abrir o photoshop abriu o photoshop.py que é a nossa classe e aí eu vou fazer o looping faço todo o processo então eu abro um arquivo exporto depois eu abro outro exporto e aí a gente não precisa abrir e fechar o photoshop várias vezes então ele só vai abrir e fechar uma vez. Então eu vou pegar o nome do arquivo psd base name e eu preciso agora gerar o nome do arquivo do jpeg e vai ser o mesmo nome do psd mas com a extensão jpeg. é isso aí vamos abrir o psd aqui a gente já vai utilizar a própria classe que a gente criou os métodos que a gente criou open psd e o nome do psd update layer text aí aqui eu já tenho uma colinha a gente já fez esse processo no outro vídeo então eu vou copiar e colar só relembrando a gente vai atualizar a layer que tem esse nome duas layers com esses nomes exatamente com o episódio e o período que estão aqui passando sendo passados por parâmetro depois vamos exportar o nome do jpeg para o destino que a gente já tem também passado aqui e já tratado aqui também no método eu vou colocar um print aqui para exportar para ele mostrar o nome do arquivo que está sendo exportado e aqui ele fecha o psd feito esse processo todo agora e dentro do looping agora eu posso fechar o app o close photoshop lembrando que se por acaso ele não tiver nenhum psd aqui também seria interessante a gente printar que não foram encontrados nenhum arquivo vamos ver se ele nenhum arquivo psd encontrado vamos agora então criar o do auto auto generate thumbnails olha lá a gente fala ele digita é bem prático olha que engraçado que ele já tenta pegar alguma coisa aqui do compilado feed mas ele errou e errou rude aqui errou feio e rude eu já tinha tentado da outra vez também pegar feed então vamos pegar aqui o feed url lembra que ele também está no arquivo .ini feed url então a gente vai pegar a partir dele self config feed url vamos instanciar o nosso feed que é o compilado feed e vamos passar por parâmetro justamente a url a partir do momento que a gente fez isso a gente já tem disponível o método lá que pega o próximo episódio então eu posso chamar o episode vai ser o feed .next episode não totalmente errado o nome episode isso e eu verifico se voltou tudo certinho eu posso usar o formater também que é o compilado formater não tem nenhum parâmetro no construtor e eu vou pegar o episode id vai ser igual ao formater .episode e aqui esse episode na verdade ele traz várias informações então o que a gente quer na verdade é o id e o episode período só que aí são dois períodos a gente dividiu lá na nossa função é o start ele até colocou e o end é justamente isso e aí ele faz a junção e formata para a gente agora sim a gente tem essas duas informações vindas lá do feed e aí beleza só chamar o método generate thumbnail que a gente acabou de criar eu acho que está pronto bom vamos começar a testar o help ele já pega os subparcers colocando ali justamente o que a gente chamou de thumbnail está vendo e ele já não tem mais as ações só o help e o próprio version se a gente colocar thumbnail e o help do thumbnail olha que legal ele tem agora como se faz o uso e tem aqui os parâmetros que a gente acabou de configurar vou até limpar a tela aqui momento de tensão eu vou tentar justamente criar a thumbnail a partir do feed usando o parâmetro automático está abrindo o photoshop embora você não consiga ver porque está na outra tela não foi eu acabei de ver aqui porque que isso aconteceu quando a gente pegou o nome dos arquivos aqui no ponto in lembra que eu coloquei aqui um pipe só que a gente acabou não colocando não fazendo o split aqui está indo como se fosse um só e não está encontrando esse arquivo então vamos testar novamente de primeira de primeira um outro erro uma pequena falha de tradução indevida mas foi o copilot também a gente deixou ele a solta já é e ele colocou em português agora sim de primeira de primeira pronto será que foi como eu não coloquei o parâmetro de olha lá ele colocou aqui na raiz mesmo da onde a gente executou então está funcionando agora agora é que tem o último processo é que é pegar isso tudo e a gente vai transformar isso num executável para a gente utilizar em qualquer lugar do nosso computador eu vou usar o pi installer se a gente não tem instalado é só usar aqui o pip install pi installer como eu já tenho instalado não vou precisar rodar ele para a gente conseguir rodar ele a gente vai precisar usar o pi installer e alguns parâmetros alguns parâmetros por exemplo a gente quer que todo o nosso projeto seja buildado em um único arquivo então a gente precisa colocar esse menos f eu vou chamar aqui o source o main que vai ser o nosso ponteiro inicial da nossa aplicação e a partir dali ele vai juntar os módulos todos os importes que a gente fez vai ficar tudo num arquivo só mas eu não quero exportar ele como main então eu posso renomear ele eu vou chamar ele de compilado e o mais importante aqui é que eu vou habilitar para que seja usado o console por padrão no windows quando a gente usa o pin installer ele não habilita isso então nenhum print nada que o CLI fizer vai ser mostrado então isso é horrível então a gente precisa realmente habilitar essa opção com isso ativado a gente já está pronto para buildar o nosso projeto lá no git ignora a gente adicionou várias pastinhas ele gerou aqui um arquivo uma pasta de distribuição já com o executável prontinho e todos os outros arquivos que ele utilizou para gerar esse build ele cria também um arquivo de spec que a gente pode utilizar depois se você quiser alterar algumas configurações a gente não precisa depois com aquele comando grande a gente pode simplesmente colocar pyinstaller e o nome do arquivo spec e aí ele builda a partir dessas configurações que já estão feitas mas eu não vou deixar esse arquivo no repositório porque você pode também querer criar o seu próprio então por isso que eu coloquei ele no gitignore agora com esse arquivo compilado no windows qual é a ideia a gente colocar ela numa pasta lá dentro do program files já vou adicionar ela agora mesmo só que para conseguir isso eu preciso ter rodar como administrador como eu não sou bobo eu já criei essa pasta lá então eu vou copiar o dist compilado lá para program files compilado CLI e como ele já está no meu path então eu já posso usar em qualquer lugar lembrando que lá no executável dentro do program files também já tem o arquivo in eu copiei para lá então os dois estão na mesma pasta mas agora eu estou na pasta compilado eu posso justamente chamar o compilado olha se eu colocar aqui versão ele vai mostrar a versão o help vai mostrar o help e o principal se eu quiser gerar a minha thumbnail vamos gerar agora uma aqui aleatória vou chamar de teste e é o período vai ser datas eu não vou passar o destination vai ser aqui próprio local vou dar um ok e aí a gente vai ver a mágica acontecendo então está aqui os dois arquivos com as informações que eu passei agora é correr para o abraço agora eu vou pegar essa branch vou fazer um merge vou fazer um commit vou fazer um merge lá com a main e vou subir o repositório para vocês lembrando que isso tudo aqui está disponível no GitHub então qualquer dúvida dá uma olhada no código e depois comenta aqui no vídeo agora sim temos o nosso CLI prontinho integrado com o Photoshop e o feed RCS do nosso podcast para os usuários de Linux ou outro sistema operacional nós estamos pensando aqui em abstrair essa solução que está atualmente com o Photoshop e utilizarmos o Figma para isso assim podemos realizar a geração da imagem através da API do Figma sem precisar de nenhuma ferramenta instalada na própria máquina que tal mas se pararmos para pensar ele é até muito melhor do que usar o Photoshop então mesmo que você não queira nós vamos fazer de qualquer forma deixa aí o seu like para a gente continuar com esse projeto espero que o seu CLI fique tão prático quanto o nosso nos vemos então no próximo vídeo que iremos te indicar em 3, 2, 1 e aí e aí Legenda Adriana Zanotto